Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a WhatsApp-tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tem o Fubrocas e o Kiko. Olá! Boa noite! Boa noite! Bom dia, boa tarde! Vocês sentem-se com muito medo? Não, mas é uma coisa que não assisto. E agora lá vou de Skype. Medo. Medo com o mau mercado. Sim, sim. Diz que o índice de medo e ganância está a virar extremamente com medo. Isso é bom sinal. É um sinal que está bom para comprar. Sim, e que a probabilidade de virar é forte. Exatamente. De reverter. Pelo menos momentariamente. Eu estive a ver, abaixo de 8 tivemos 3 vezes, tipo depois da queda do Covid, acho que não é assim, estava a 9 ou a 10, já não me lembro. 8 de quê? Pá, ele vai de 0 a 100. Ah, ok, ok. Quanto mais próximo de 0, mais fear. Quanto mais próximo de 100, mais grid. Neste momento está o 8. Eu estive a ver, tipo, pá, dos dados que estão disponíveis, só esteve abaixo de 8, 3 vezes. Vocês sentem-se completamente à vontade, ninguém sente medo. Vocês não terem medo, faz com que eu tenha medo. É? É por aí abaixo. E estás cheio de medo. Pá, estou cheio de medo. Pá, vale o que vale, não é? Ainda por cima, às pessoas com quem eu falo, também poucas têm medo. Está bom sinal. Portanto, não sei o que é que o sinal diz, o que é que o índice anda a medir, mas claramente não é o meu círculo. Apesar de, pá, isto já pode entrar nas minhas criptoatividades da semana. Esta semana ligaram-me, as pessoas volta e meia ligam-me para falar de criptomoedas, e ligaram-me porque um chinês que tinha, um chinês amigo que tinha dito para a pessoa comprar uma criptomoeda em específico, que a pessoa não sabia bem qual era a criptomoeda, e para meter-me uma carteira de Tronlink, que eu também não sei o que é que é o Tronlink, mas depois estive a procurar, acho que é a carteira do Tron, o que está funcionando. Também faz sentido que seja isso. E diz que o investimento que ele está a fazer, em específico, rende 5%. E eu, ok, 5% ao ano, não me parece muito preocupante. Ele disse, não, não, não é o ano, é o dia. Ok, então é o dia, depois está certo. Não sei o que é, mas só por aí não deve durar muito. Não sei, há coisas que davam 20% ao ano e nem assim duraram. Mais 5% ao dia. Boa sorte. Não queremos dizer mal Tronlink, boa sorte. Mas por, pá, já que estamos a falar de Tron, por mais engraçado que seja, o Tron está-se a aguentar melhor que se aguentou Terra, não é? E o Tron também tem lá o SDTs e tem moedas estáveis da rede e continuam com o pego. É verdade. Podemos não gostar do Tron, mas o Tron está-se a aguentar. Mas são algorítmicas? Sim, eu penso que são. O SDT não é, whatever, mas a Tron é algoritmo. Sim, a Tron é algoritmo. A Tron é um forcatério, não é? Portanto... Não, 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 mas o Tron tem uma moeda lá dentro, tipo como a Binance tem a BUSD, estás a ver? Já. Que é uma moeda tipo algoritmo. É como a BUSD, a BUSD a partir de uma moeda com dólares, não é? Tipo com BNB, diria. Ah, eu acho que lá o outro assinou a sentença de morte quando disse que ia matar o Dai. Não, acho que tipo, é urgente no espaço que achou que tipo, não. E só por causa disso vais tu. Se calhar. Talvez. O BUSD é algorítmico? Tu brocas? Eu diria que é. É algoritmo porque é backed by Dai. By BNB. Não vim sabido. Eu tenho ideia que é, mas não tenho a certeza. Ok, ok. É um esquema tipo aluno então? Não tenho certeza. Mas quase todas são. O Dai também é algorítmico, não é? Sim, o Dai foi a primeira. Não é? Acho que. Sim, sim, sim. É verdade. Se calhar nós a semana passada tínhamos o Luna a 70 cêntimos. O Luna não, o ST a 70 cêntimos. E dissemos aos nossos ouvintes que se calhar era uma boa oportunidade para comprar. Esperemos que ninguém nos ouça. Ah, só tiram o olhar. Vocês não fizeram como eu. Vocês tiraram dinheiro para a fogueira? Não, não. Eu tirei dinheiro para a fogueira. Eu tirei, tirei, tirei. Eu tirei, sim, senhor. Eu gosto de tirar para a fogueira. Eu adoro. Mais quentinho, mais quentinho. A fogueira está melhor. É, sim. Eu preferi comprar o Bitcoin que eles tinham em colateral. Mais barato. Isso foi mais esperto. Isso foi mais esperto. Foi o que eu fiz. Eu comprei o Luna nos 2 dólares. Comprei o Luna num dólar. E comprei o Luna nos 80 cêntimos. A tirar a... A fazer a BCA. A fazer a BCA. E depois foi dormir. Cada vez mais barato. Sim, sim. Depois foi dormir. Três e meio é que vai ser. E quando acordaste, nós estamos com menos de 99%. Exatamente. É que já eram dois dias seguidos a menos de 90%. Comprou mais ainda. O terceiro também foi em menos de 90%. Há valentes. Mas o melhor é que eu depois ainda comprei. Mas depois tinha que ter uma razão para querer comprar. É que os oráculos e todos os é que se chama já à volta demoraram um bocado a atualizar. Até há por aí informações que houve oráculos de lending books que ficaram nos 10 cêntimos. E houve pessoas a comprar Luna abaixo de um cêntimo para esvaziar os lending books. Tirar o dinheiro que lá estava. E dar-lhes os Lunas que não valiam nada. Eu tentei fazer o mesmo. Mas com outra coisa. Os sítios onde eu estava a dar liquidez estavam a oferecer um retorno anual de 20.000%. Então já que estão a dar 20.000%, comprei 50€ de Luna. Assim só naquela para ir buscar com 50€ de Luna. Fiquei com mais de metade da pool. Exato. Foste o único maluco que aceitou. Sim, sim, sim. É pá, é pena que durou pouco tempo. Durou duas horas. Depois fecharam a torneira. Pronto. Podia ter sido pior. Sim, sim. Depois estava a ter durado um dia que já tinha quitado algum proveito. Mas vá, não chegou a tanto. Durou umas horas e já foi bom. Mas foi fixe, foi giro. Tenho agora muita Luna, pá. É só esperar que agora o senhor do novo passa... Do Kwan. Ou isso. Como é que se diz o nome dele? Do Kwan. Do Kwan. Do Kwan. Faça então o resgate do projeto. Vocês têm visto o que é que vai acontecer? O que é que ele está a sugerir? Está na fase do desespero ainda. Vai chegar à fase da negociação em breve. É? Agora está a dar uma de Vitalik, não é? Fazemos aqui um clássico. Queitado. Mas ele já não tem hipótese. O Vitalik quando fez isso é que ele ainda era pequenino agora. Eu não percebo a ideia, esta ideia do clássico é por quem é que realmente quer a cena antiga. Ninguém vai querer aquilo para nada. É óbvio. E a nova era um snapshot, não sei. O Do Kwan sugeriu... Primeiro, esteve a contar que os assets que ainda tinha, eles realmente, como o Kiko estava a dizer, venderam a maior parte do bitcoin. Tem só 300 e tal bitcoins em assets. E uns milhões de OSTs. Portanto, não têm muitos assets. Realmente tentaram segurar o preço do OST e não conseguiram. E da Luna. Então o senhor Do Kwan está a sugerir que se faça um fork da Luna. Para criar uma Luna nova, que seria a Luna principal. E deixar a outra Luna como Luna Classic. Mais um movimento à Ethereum Classic. Eu não sei muito bem qual é que é a ideia. Porque neste momento existem milhões de Lunas e desistiu muitas pessoas a comprar Luna. Acho que a ideia não será dar Lunas novas a todas as pessoas. Deve ser dar só para aí a quem estava a fazer staking ou alguma coisa do género. Sim. Mas eu disse que o Kiko acho que não vai resultar. Porque é que no Ethereum Classic havia procura para o Ethereum Classic. Havia uma comunidade de gente que estava interessada. Pronto. Agora, aqui vai ser ao contrário. É que não há ninguém interessado em manter o novo Luna nas mãos. Tu mal recebes, vendes. Muito provavelmente. A grande parte do pessoal pensa assim agora. Perdeu a confiança de tal. Se aquilo tiver algum valor, vão tentar. É logo. Vai ter que ir a pincar. Vão sacá-lo logo. É um bocado isso. Parece-me a mim. Sim, com a sorte. A ideia é que ele quer separar a Luna do ST. Tipo, a Luna pode continuar só por si. Eu realmente não acompanhava o projeto. Antes disto eu tinha duas Lunas e foi só porque quis experimentar. Não sei o que é que o ecossistema tem mais para oferecer que o ST. Não sei se vocês conhecem mais alguma coisa que corra lá. Mas hoje isso. Havia agora. Ok. Eu acho que não tinha nada lá que só corresse lá. Certo. Havia uns jogos. Acho que uns quantos jogos isso. Mas nada do outro mundo. Sim, mas provavelmente podem correr no tecido qualquer. É, exato. Mudas a moeda e... É igual. A única coisa ali de valor era mesmo o ST. É a vida. Entretanto, não sei se vocês já ouviram dizer, mas o Deus também perdeu o pego do Day. O Deus perdeu o pego do Day. Eu não sei o que é que é que é o deus, não é? É um projeto. Tipo Luna. Ok. Está no número 500. E a sua moeda digital, moeda stablecoin algorítmica que é o Day, também perdeu o pego. Pronto. Parece que agora há uma caça às stablecoins. Tudo a perder o pego. Está tudo a perder o pego, sim. neste caso é engraçado ser o Deus a perder o PEC o Deus já uma semana valia 500 dólares, neste momento vale 200 não tem muito caminho para descer portanto aproveitem para sortar comprei agora que pode ser uma excelente oportunidade não se esqueçam quando está a tirar é uma boa altura vai tirar um porcento se quer comprar isso é que é verdade o Day vale 0.57 centavos devia valer um euro há uma caça às stablecoins ver o que é que se consegue mandar abaixo isto no fundo traz retornos se conseguires rapaz a liquidez ganhas dinheiro isto ganha muito dinheiro sim, claro isto é claramente um jogo há pessoal por norma é como aqueles earn to play play to earn mas isto não é play to earn eu estou a falar dos jogos de telemóvel que tens de pagar para ganhar pay to win pay to win isto é um pay to win tipo se tiveres muito dinheiro consegues ganhar o jogo mandas isto a baixo shortas que a partida é a melhor forma sim, não é para todos não é para todos exatamente podes ir a caminho se conseguires ir na direção de quem tem mais mais dinheiro é sempre uma boa aposta sim mas aqui são bilhões sim vocês conhecem alguém que tinha perdido muito dinheiro com isto da Luna? de várias pessoas várias pessoas pá, muito depende do que é que é muito pá, a gente falta perder muito bastante ok vários dígitos ok é bastante pá, centenas conheço alguns mas anda por aí epá os 20% do Luna andavam a ser oferecidos como garantidos a muita gente e havia muita gente que levou os 20% como garantidos como como a tal pessoa que me ligou esta semana até levar os 5% dia criptológica outros certo não sei o que foi 20% olha não tem risco nenhum zero você mete aqui 20% garantido não há qualquer possibilidade de correr mal não há a zero é essencialmente a probabilidade a zero portanto você mete e vai ficar sem nada portanto isso vai acontecer faz-me lembrar aquele episódio do do Sud Park é Ditscon sim sim não mas é isso o pessoal ainda vai ganhar 20% não vale é nada claro sim não é tipo se mantiveres lá as moedas isso realmente é o que acontece com as farms, não é? era unidade, agora o valor da unidade sinceramente esperamos que os nossos ouvintes não tenham perdido muito se perderem, olha, também é vida exatamente, calha a todos calha a todos basicamente é isso mas não tenham problemas claramente vai existir mais projetos para perder dinheiro há de haver mais lunas criptólicos, vocês vão perder muito dinheiro, portanto oportunidades não faltam a partir de 2022, não há mais nenhum projeto para cá tanto, mas nem há algum tempo não sabemos, o mercado desde o início o mercado global já perdeu um trilhão, portanto, desde o início do ano eu acho piada quando o pessoal diz, perdeu um trilhão ele nunca insistiu ele nunca insistiu desvalorizou sim, se calhar fogado quem está muito contente entre aspas, com a queda da luna vocês sabem quem é? quem é? o RTT o Tether o Tether, o Tether está todo contente lançaram um artigo a explicar que primeiro como é que funciona o Tether que é que é o coatral, como nós sabemos eles têm os fundos eles colocaram o artigo a dizer assim nós não temos Luna, ok? nós temos potenciais dólares potenciais dólares não, não, eles fizeram um artigo muito bom a explicar que todos os OSDs que eles emitem os OSDTs têm-nos em coatral mas eles puseram lá o emoji do gajo a pescar o ano depois disso acho que não tinha emojis não tinha emojis básico eles explicaram como é que funciona o processo deles que eventualmente o OSDT pode perder o PEG nas exchange mas é por uma questão de liquidez falta de liquidez a moeda vai perder o PEG o normal isso acontece no mercado tradicional portanto eles não são diferentes há uma função matemática que é muito difícil levar as pessoas que é tipo imagina por uma pool de liquidez dar um dólar no preço final é que os números de um lado e do outro vêm ser iguais ou seja tendo a vir mil moedas de um lado e mil moedas do outro vai dar um portanto é assim exatamente é assim que acontece e eles dizem que quando o OSDT está abaixo de um dólar o que acontece é que as pessoas creditadas eu não sei como é que se chama mas basicamente as pessoas têm que ter têm que ter algum crédito com o OSDT com a Tether talvez tenham que fazer KYC enfim não é não é não é para qualquer anónimo mas por aí mas que as pessoas basicamente compram os OSDTs abaixo do preço vão à Tether e a Tether dá-lhes um dólar por cada OSDT e dizem inclusive que até agora nunca falharam nessa promessa portanto comprem sempre e eles estão a dizer isto na semana em que 7 mil milhões de Tether foram levantados e eles conseguiram pagar 7 mil milhões de Tether portanto a partida pelo menos 7 mil milhões de dólares eles tinham não sabemos eles tinham 7 mil milhões e 1 dólar se eu falo se calhar escreveram um artigo e pensam se estes caras levantam mais 1 dólar estamos tramados ou foram pedir um empréstimo ou foram pedir um empréstimo rapidinho sim certo e agora vão pagando e depois explicaram explicaram como é que funcionava a Luna e as moedas algorítmicas sim mas atenção tipo o Tether quando perde o peg perde para tipo 0,95 ou 0,98 claro não perde para 70 ou 50 cêntimos ele já perdeu acho que perto dos 90 70? sim houve uma altura em que ele perdeu bastante sim mas há muitos anos há muitos anos foi no início sim há muitos anos foi na altura do Leo digo recentemente acontece a maior volta acontece mas quando acontece baixa uns cêntimos é verdade ou seja essa malta que faz essa arboritagem ganha tipo 2 cêntimos 3 por por moeda pá se forem milhões claro que é muito dinheiro é isso é isso é pessoal com liquidez para mexer esses milhões e vamos buscar rápido os micro cêntimos de diferença e voltam a injetar no mercado basicamente estão a fazer arbitragem só acabar aqui com o artigo da Tether arbitragem não é nem ser árbitro estou confuso não a gente já explicou isso no episódio 32 a única coisa boa de uma CBDC seria poder fazer essa arbitragem automaticamente sem ser preciso se uma CBDC nos permitir tipo usar o dinheiro e programá-lo se a exchange não for líquida é igual vais também perder uma espécie de peg claro sim sim não mas eu estou a dizer é que essas pessoas que agora fazem a arbitragem que estavas a falar são bots que fazem nem são pessoas já são bots ok já nem são pessoas a fazer é só bots há de haver ali um ponto em que há um gajo que tem que carregar num botão o fiat a partir da bots sim é bots é bots é bots ok epá eu se tivesse milhões fazia um bot isso é um bot que só as pessoas com o mês podem fazer eu posso fazer o bot mas não tenho milhões para eu depois meter lá portanto fazes o bot e sabes alguém que tem aos milhões ou as currículas olha o rículas não está cá porque fui a gastar milhões hoje claro que fiat estava investido em Luna estava investido em Luna está a fazer um bot para comprar os Lunas todos mais rápido está a fazer uma stablecoin vai Luna dois vai Luna clássico só para acabar com o artigo de Tether eles fizeram explicaram como é que funcionava por altas estereotones algorítmicas e e fizeram menção a um paper engraçado feito pelo senhor Ryan Clements da Universidade de Direito de Calgary Canadá chamado Build to Fail construído para falhar eles basicamente não acreditam que alguma vez vai existir uma stablecoin algorítmica em condições e no futuro no futuro quando o bitcoin atingir um ponto em que a oscilação é baixa é perfeitamente possível mas aí o próprio bitcoin é essa moeda é stablecoin sim pois yeah true mas aí já nem precisas de uma stablecoin diria sim mas ainda assim vai ser para oscilar enquanto a stable pronto não mas o que é que é o ser stable é só as pessoas aceitarem a unidade de unidade porque a moeda stablecoin não é é volátil é volátil é muito volátil é o número de unidades agora o número de unidades que estão precisas para pagar o preço de um bem é que aoscila sim mas se eu digo é da unidade 1-1 não é sempre é 1 é 1 imagina sim sim se o gajo é a tua frente se o gajo é a tua frente se ter um x bitcoins por uma gafa de água é igual ser dólar ou bitcoin é diferente é uma unidade de medida é aquela pronto é só por aí porque ela oscila na mesma ela oscila sempre sim boa noite ouvi-o falar em stables apareceu logo estás a falar com o microfone errado estás a dar trabalho ao nosso senhor podcast o Rico está na montanha que já agora o nosso senhor podcast faz um trabalho brutal se vocês precisarem de edição no vosso podcast falem com o Alex e ele faz-vos uma edição brutal como a que vocês estão a ouvir por exemplo vocês agora não conseguem ouvir mas eu estou eu estou honestamente numa serralharia mas vocês nem percebem que eu estou numa serralharia e estou a bater carros atrás de mim vocês nem percebem mas estão literalmente mas isso é pela qualidade do teu microfone não, não é porque o podcast o senhor editor do podcast faz com que o som que está agora vocês nem percebem o que eu estou a dizer praticamente ele filtra ali as frequências ele filtra ele filtra por frequência até ele está num turno a fazer uma moca claramente exatamente Rícolas ouvi dizer sobre tudo o que nós falámos até agora Rícolas acho que vocês eram as vossas melhores opiniões obrigado grande resposta tudo o que nós dissemos o que é que era mentira tudo não, aliás o que é que não era mentira faz a pergunta ao contrário senhor Rícolas diz-te que Portugal vai começar a cobrar impostos em criptomoedas e ativos digitais opa, que novidade ninguém estava à espera mas vai mesmo é desta o que queres dizer com é desta é eventualmente sim eventualmente vai acontecer eventualmente vai acontecer mas qual é a diferença qual é a diferença do modelo que nós temos hoje em que uma empresa tem de pagar impostos de cripto normal como pagas tipo no resto para esse modelo qual era a diferença não é nenhuma é igual não, é só para os indivíduos a única alteração é em sede IRS certo ok mas é sempre tudo que vendemos ou seja é só como tu mas repara depende do modelo que eles adotarem claro podem adotar um modelo tipo dos Estados Unidos em que têm que verificar todas as transações ou que nós temos que reportar todas as transações ou podem também acho que não mas também se acontecer repara imagina-se se me disserem assim agora tens de reportar todas as transações eu digo já obviamente não vou fazer isso não posso nem consigo nem tenho para assistir para fazê-lo tenho demasiado como me preocupar não é excluível não é excluível é isso eu vou reportar tipo que olha eu tive em Camarockets estás a ver aquele deu reg mas eu consegui tirar pá em 20% como é que é a malta agora tenho aqui algum onde é que eu posso fazer aqui onde é que eu posso onde é que eu posso por esta perda qual é a linha qual é a linha no momento isto não faz sentido nenhum ou melhor ainda que eu vou fazer um bot para fazer transações tipo renda o dia todo a fazer tipo crosschains e o cara tipo e depois manda-lhes assim tipo faz uma exportação de Excel com tudo em papel assim tipo paletes enviamos aquilo tudo pronto está aí todas as transações obrigado manda a conta depois que eu não consigo dizer sei lá como é que eu faço acho que é obrigado a enviar soft nesse caso pá a partir daquilo de venderes que é a coisa mais lógica mas isso que é bom imagina quando implementar um sistema em que tu pagas venderes há incentivo a não venderes é isso para os negócios em golpe que eu já tenho de pagar impostos para os indivíduos pelo menos ficas aí com um incentivo pá queres pagar 30% ou queres guardar isso em bitcoin como é que é só ficar longe para não sair isto basicamente foi o ministro das finanças que veio dizer que estão a pensar nisso e que vão estudar qual é a melhor qual é que é a melhor hipótese mas se eles ainda vão estudar também vai demorar 4 anos a Alemanha saiu esta semana também que a Alemanha diz que não vai não vai taxar criptoativos que tu detenhas há mais de um ano também podem chegar e copiar de alguém que tinha feito outra coisa certo é tipo vamos ver certo de qualquer maneira para fugir aos impostos se calhar vamos fugir para a Madeira temos de todos a nacionalidade madeirense certo acho que isso não funciona mas está bem continua continua o senhor Albuquer é que diz que está interessado em apostar nas criptomoedas e não é e todo o potencial que isto pode trazer para a ilha pronto eu vou-lhe ligar a perguntar como é que é a dizer olha sim ele já fez um paraíso de cripto se a favor para a gente todos mas legal e tal pode fazer isso o que taxam em Portugal ele não taxa lá e vamos para lá todos claro é possível eu não sei até que ponto é que ele pode fazer isso é uma regia autónoma pode fazer o que quiser nesse aspecto é autónoma tem impostos não pode fazer legal tender mas isso se calhar pode pode é como os Açores os Açores podem ter os impostos completamente em vez dos nossos sem tudo literalmente e não há qualquer problema não parece seja um problema mas eu também não percebo nada de ler eu estou a dizer que pode tipo pôr é uma meramente opinião o Albuquerque o Albuquerque está a ouvir e como tu disseste ele já vai fazer porque está seguro portanto está seguro foi o Guedes do Bigode disse que podia portanto é isso bora na dúvida liga-se ao Marcelo liga ao Marcelo tipo pá o que é que tu acha? posso fazer? pode o Fubrocas diz que é na boa o que é que tu acha? tem? Fubrocas? sim faz à partida é só pedir o bicho de golo do lado da Madeira vamos ver como é que se faz vamos estar-te pedir o bicho de golo da Madeira e vamos para a Madeira que ouvi dizer que as bananas lá são boas é verdade mas já te disse mal mas fazes aquilo não vendes não vendes pronto agora não vendes mais não podes vender mais certo eu aqui dos impostos eu continuo a dizer mas mas não são anti-impostos acho que eles fazem sentido e não há razão para que Bitcoin não paga impostos quando outras coisas tipo ações pagam a diferença é onde é que vais pagar impostos se é se faz um bocadinho por acaso mal porque a Bitcoin não é um asset produtivo o negócio é só a Bitcoin é um asset que é simplesmente é o que é estás a ver? é dinheiro é a cara que pagares impostos no ouro pagas e não pagas porque é quase o ouro mas enquanto estás a fazer a odd ela não pagas acho eu eu acho que ouro de investimento não paga não pagas? não não então se não pagas no ouro devia ser igual pronto não pagas em derivados e futuros então se é assim não devias pagar em Bitcoin ok tem uma exceção com que eu consigo concordar certo mas qualquer maneira para mim faz sentido não pagar impostos é a utilização de Bitcoin aí se alguma vez quiserem taxar vou ser claramente contra agora a especulação compra e venda para obter lucro mas repara como é que tu diferencias um do outro explica-me lá como é que eu diferencii uma coisa é eu ir a um broker comprar Bitcoin e vendê-lo passado um dia para tentar obter lucro ou seja mais valias ou menos valias então vou-te a dois casos foste a um te repara porque a pessoa que está do outro lado vê a transação ou seja tens duas transações estás a ver não sabes como é para o broker não sabes como é para o gajo da loja ambas foram Bitcoin adquiridas no dia anterior uma foi um pagamento de uma maçã outra foi uma compra e venda pá por dólar estás a ver tipo achas que há uma que faz chance de taxar e outra não pá se calhar faz não sei eu diria que há um bocado estranho isso mas depois depende lá está por compra e venda por euros acho que sim acho que pode fazer sentido mas aí pagas o IVA mas aí pagas o IVA nas lojas se for um produto se for uma maçã era isso que estás a dizer não é isso se for uma cripto para gastar num bem num consumível já pagas o IVA o IVA ou seja não vês de taxar outra vez exatamente agora se compras Bitcoin para vender não vês porque não taxares mais valias só as mais valias claro e caso haja menos valias deduzir nas mais valias aí podemos dizer que pá eu se for trocar euros por dólares pago uma comissão mas não pago imposto exato por isso se calhar também não fazia isso certo por acaso não sei como é que funciona não sei como é que é um negócio eu falo com o privado o mercado forex mas acredito também pagas impostos de certeza eu adoro que a gente está tipo há 20 minutos a demanar um tema que me faz se paga adoro acho que as pessoas ganham sabedoria do nosso podcast portanto é impossível evidente ok mas sabes o que é que passou a ser legal no Reino Unido o que é NFTs não era legal pá sempre foram legais básico ninguém os ilegalizou não eram ilegais foram considerados mas quando dizem NFTs legais é tipo NFTs que são giros porque são legais é uma coisa legal é uma cena que é legal porque é devemos estar a confundir os nossos ouvintes brasileiros é verdade exatamente agora estou confuso não vou falar em condições os NFTs são considerados propriedade privada no Reino Unido obrigado o que é que isso quer dizer que um NFT pode ser caso seja roubado o tribunal pode pedir o seu congelamento e o que é que isso quer dizer na prática sobre o Roca mas elucida-me pá que as plataformas que mostram os NFTs podem não poder mostrá-los talvez alguns mas ele continua a existir continua a ser transacionados sim e continua a estar na wallet de quem o roubou sim 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 claro e de lá ninguém o tira nem como é a ordem de tribunal a não ser que a pessoa podes dizer que é mais difícil de vendê-lo porque eles já não conseguem vender-lo sim sim pelo menos em mercado em mercado legal sim passa a ser um NFT painted pintado mas sabes o que é que vai nascer a seguir vai nascer um serviço que é tipo para limpar os NFTs passas por lá cospes-te um NFT novo que é o antigo é igual só que é um ID diferente a questão é que o NFT não pode só por si o NFT é o NFT não e atenção e atenção tu aqui tu podes podes tipo fazer uma cena em tribunal para reaver o token mas aquilo que o token representa não está incluído nesta lei ou seja imagina que é uma imagem e alguém usa a imagem não podes fazer nada tipo isso está protegido pelos outros direitos de não se enquadra nesta lei dos NFTs isto é mesmo para o token em si mas Joane ou seja a detenção do token não está direito de imagem? não depende normalmente não pois depende da imagem depende se a imagem já tinha direitos ou não claro pá imagina o o Vil estava aqui a falar do último projeto dele aquele layers aí se calhar até detens não sei porque é único e é novo e é dele e é dele e é um objeto digital e não sei o que claro mas isso é um caso particular que é novo que é um particular que é novo agora para coisas que já existam sei lá normalmente já estão cobertas por outros outras por exemplo os mimes que são vendidos como NFTs não é pelo criador estar a vender o mime que a pessoa tem o direito da imagem que está a comprar isso é tipo eu até por ter um boeda notícias a falar disso que houve boeda mal está a comprar mimes boeda cards ou do dodge por exemplo foi pá foi brutal foram vários milhões acho mas não é porque tu compraste aquilo que tens algum direito sobre aquilo tens o token tens o token mas tipo o direito de imagem não é a mesma coisa claro claro mas nesse caso quem é que vendeu com as jurisdições eu não sei o que é portanto pois mas nesse caso quem é que vendeu o mime o criador ok certo ele disse eu sou o criador do mime e é este token representa o mime do dodge no fundo foi-se que ele fez e quem quis comprar isso foi como o Jack do Twitter fazer o primeiro NFT do primeiro tweet exatamente o que é que vale aquilo não vale porra nenhuma sim ao dizer-se que compraste uma coisa cara que estorba e de hoje tinha para dar para comprar e que foi o Jack Dorsey que queria ouvir não sei o que certo não é um bocado da história é um colecionável é um colecionável vale tanto como outro qualquer para mim não é um mas há de belar para alguém pelos vistos alguém se alguém comprou é por mal se alguém comprou é por mal tentou vender e correu mal tentou vender e correu mal ah ok ninguém comprou não sei não estava para a dessa história não esse porque foi exatamente esse NFT o tweet do Jack Dorsey o gajo comprou por não sei quantos milhões e tentou vender e pá tinha ordens de 10 mil depois acho que teve ordens de centenas de milhares mas nada perto do que ele pagou tipo vai 10% ou 20 do que ele tinha pago foi o melhor mas se comprou afinal se calhar está para meter nesta altura não deve ser uma altura muito boa para vender NFTs que bem saiu uma notícia há pouco que um dos macacos que foi comprado por uns milhões isso acho que foi um erro acho que se enganou a criar a ordem vendu por 200 euros sei lá muito menos no zero estás a ver ou dois sei lá queria meter 200 milhões e meteu 200 acontece quem nunca quem nunca pode saber ganhar 200 pós certo não se pode queixar muito dá para fazer olha pode fazer mint de uma coisa nova que depois valoriza como a outra pronto tem uma oportunidade novamente é verdade pode fazer um mint do NFT do erro que ele cometeu e depois vendesse e depois vende o erro se calhar vale mais que o NFT original não sei é possível quem sabe só boas ideias o Rickles montava já para aí sete negócios dessas ideias pessoal bem fácil bem fácil mas pronto ele vai dar oportunidade a outras pessoas porque senão também não havia concorrência não era justo exato primeiro gajo chatear com as leis da anticoncorrência sim aliás nós na Real Fever nós podemos logo para o Rickles deixem-nos lá montar isto porque senão vais fazer uma coisa muito melhor portanto e ele é pronto passam lá isso eu não vos chatei com isso qualquer negócio que eu faço eu pergunto ao Rickles para mim se ela já está a fazer porque o senão nem vale a pena certo epá a semana passada houve até um meetup dos maximalistas conta lá como é que foi oh Malman foste para lá com o camisão do Monero epá estive para ir estive mesmo para ir ainda vesti mas depois pensei assim não 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 estes senhores coitados só gostam de Bitcoin estão no direito deles fazem um Bitcoin um meetup a dizer especificamente Bitcoin maximalistas e parece um otário com umas caminhas no Monero e depois aparece só lá gajos com shitcoins e pensei vou respeitá-los e o respeitei fui com uma camisinha sem new token pronto mas atenção que eu levei uma caneca do Monero no bolso para dar ao nosso segundo ouvinte António Pais que ele esteve lá mas ele não abriu a frente dos maximalistas senão éramos corridos epá muita por fé engraçado encontrei lá um dos nossos ouvintes um abraço para eles estava lá alguns portugueses muitos muitos ingleses e alguns projetos interessantes que nós eventualmente devemos trazer cá ao Crypto Café estava lá o pessoal da Asteco vocês conhecem o Asteco? já ouvi falar Asteco basicamente é uma empresa que faz uma espécie não faz gift cards em bitcoin e depois tenta tens vários sítios onde podes comprar os gift cards eles que são podes fazer redeem dos gift cards diretamente para Lightning com o total imóvel é giro é giro também estava lá o pessoal da Stripe eles parecem que vêm agora para a Europa e estavam lá outros projetos não cheguei a estar com o Jone entretanto saiu quem é o Jone? o Jone Carvalho o organizador sim exato já me lembro lá está não levei a minha t-shirt mas ele foi lá? ele foi lá sim esteve lá esteve lá e depois não levei a minha t-shirt do Monero mas como é evidente fui para lá falar de shitcoins e eu gosto de chatear aquelas pessoas e fui ouvir mais uma vez porque é que mais nenhuma moeda interessa e só Bitcoin é que é a melhor coisa do mundo e foi desta que convenceram? não 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 pá basicamente pá e também tem certos exemplos que eles fui falar do STT quem é que fala do STT com Bitcoin maximalista o STT claramente não serve para nada e é um scam que em cima era de um scam que é o dólar portanto não tem utilidade nenhuma e agora como foi ao charco eles têm razão não é? por isso ele estava falando do outro o STT desculpa o STT sim o STT pá depois falei um bocadinho de Monero em que o argumento é sempre que tem uma emissão infinita e os 21 milhões é que é coisa boa e depois não se pode não se pode verificar o supply como a calculadora exatamente eu expliquei que nós a partir de termos que confiar que a criptografia funciona e que no Bitcoin eles também têm que confiar que a criptografia funciona não espera e ainda mais há outra falácia nesse argumento que é eles dizem que ok tu vais somar as Coinbase rewards todas e daí consegues verificar a supply mas tu podes ter um bug de inflação em que não querias as moedas com uma Coinbase na Coinbase ou seja pode ser numa transação ou seja tu podes somar as moedas todas e o Coinbase vai bater certo e ainda assim tens um bug de inflação escondido ou seja não te garante por si só por aí mas é possível tu criar as moedas se isso é através da Coinbase pá com um bug com um bug de inflação sério sim através de um bug sim pá por exemplo com tipo double spend com tipo double spend exato as moedas criadas por esse método são muito mais difíceis de criar porque tu podes somar o Coinbase e ainda assim vai bater certo isso é interessante por acaso é um bom vetor de ataque muito giro nunca tinha ouvido o Bitcoin falar disto deviam falar desta merda eles não falam sim o Bitcoin é a melhor coisa do mundo mas isto é um vetor de ataque em Bitcoin e em outras todas em todas em todas porque eu pensava que a moeda era criada só no Coinbase mas realmente um double spend quer nova moeda por exemplo e se não for apanhado tu realmente ficas com uma inflação errada do que é esperado e se for feito ao longo do tempo de bug grito tu dificilmente detectas mas quer dizer um gajo suponho que para fazer um double spend a um ataque deste teres de ter mais racha em paga mas realmente se for um bug ou se for um erro de código é indiferente e até nem foi há tão pouco tempo foi em 2018 ou em 2019 que o gajo de BCH apanha um erro tipo inflacionário da Bitcoin ridículo portanto e era esse género era Bitcoin era desses era desses eles não estão imunos eu concordo que o Bitcoin é o melhor simplesmente não acho mas define o melhor o que é que é o melhor não mas define qual é o patamar o que é que é melhor melhor em que o que é que é melhor só para o gajo perceber o melhor é melhor no sentido que foi primeiro não é por mãe nada foi primeiro a existir foi primeiro ok exato é melhor por isso isso é indiscutível isso é indiscutível sim não e por isso tem um nível de descentralização que outros dificilmente alguma vez vão atingir há coisas que faz-se mover advantage e feito-redo pronto isso aí é incontornável eu discordo em parte eu acho que é difícil repara pode dizer que ele tem um first mover advantage eu concordo obviamente mas pá que é tipo inabalável e repara e a prova disso é que é milhares de coisas do Bitcoin já foi ultrapassadíssima para mim é mais importante toda a gente desvaloriza mas que para mim é ridículo desvalorizado é as fios pá não é a rede que gera mais valor ponto isto é pá digam o que quiserem marca de capos blá 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 as rate blá 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 tudo bem mas o mais importante para mim valor económico pá há redes que geram mais de 10 vezes não mais de 10 vezes não pode pedir o valor económico só em fios digo eu é a forma mais certa de medir o valor económico é que pá como é que tu pagas a quem te garante a segurança da rede não só em fios mas também em fios acho que concordo em parte para já no Bitcoin é mais assegurado pela Coinbase Reward do que pelas fios tipo ninguém está a minhar pelas fios sim sim eu não digo isto em curto prazo no curto prazo eu concordo que tipo o modelo do Bitcoin dá seguro não é por aí mas tipo eu gostava eu acharia que a melhor moeda era aquela que gerava mais valor económico tipo para os participantes daquela rede estás a ver em todos os termos de fios de valor por aí se calhar e ter eu tenho mais utilidade pá não é isso gera mais valor económico acho que é mais interessante para os participantes porque o participante que toda a gente gosta mais é os miners certo concorda mas é mais importante porque garante a segurança da rede essa merda toda certo certo então o que é que eles ganham ganham muito mais naquela do que na outra portanto aquela se está a gerar mais valor económico para eles à partida diria que é mais interessante mas pronto mas a minha perspectiva obviamente não é certa nem errada é a minha sim acho que depende como olhas para os dados certo mas as fios claramente têm um papel importante eu diria que sim sim lá está o Michael Saylor discordaria de ti não é pá alguém que que está mais em DeFi e NFTs e não sei o que já estaria de acordo não é para ele se o valor também o Michael Saylor não não é tipo já agora como é que calculas o efeito das fios tendo em quanto os layer 2 sejam em BTC sejam em ATH ótima pergunta por acaso eu diria por acaso não são contabilizáveis não mas mas o que não pá são contabilizáveis e são agora se são contabilizáveis os dados que eu estou a falar não são isso eu concordo mas tem uma os dados que eu estou a olhar por exemplo do Unanalytics pá as fios têm tendência a aumentar tipo pá obviamente que seguidas e seguidas mesmo com a adoção de layer 2 portanto pá não me parece que tenha tido um grande impacto até agora agora se daqui a um ano é assim ou dois pá se calhar não é mas pá mas eu acho que as fios de uma rede que é muito adotada tem sempre a tendência a aumentar parece-me a mim acho que é difícil acontecer o oposto a menos que consigas escalar de outra forma mas mesmo que tentes acompanhar tipo escalar ao mesmo tempo pá é difícil acho que tens sempre ali um pá sim há um ponto há um ponto em que as pequenas é de outra forma é otimizar mas é isso mas chega a um ponto em que nunca vendo mais transações no bloco as fios têm que aumentar no bloco e a intenção que o Furocas está a falar em fios e o Ethereum processa não sei quantas vezes mais transações que o Bitcoin exato e ainda assim paga mais fios sim mas eu penso sempre no caso do Moneiro com bulletproofs que nós de repente tivemos as fios cortadas em pelo menos um zero ou dois elas já não eram altas ainda ficaram mais baixas agora tipo é ridiculamente baixo enviar Moneiro mas o Moneiro não tem uma uma otimização desse género uma que ou é ter precisado ou então as transações ocupando o mesmo o bloco poderia acumular como dá mais percebes mas são muito rápidos não é? e não é isso as transações da cartéria são complexas em termos do que é que vai lá parar porque há contratos há milhares de merdas e blá 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 e o cartéria precisa pá um gajo pode dizer se pode falar disso em otimizações é verdade mas o que faz com que a rede tenha mais capacidade é capacidade literalmente portanto é ardoeira é máquinas não há é o quê? é o que é que ele precisa basicamente sim ou então tu podes conseguir isso de duas formas melhor hardware ou para o hardware que tens reduzir consumo carreira mas isso é o que acontece nos contratos os contratos vão ser mais optimizados possível para o consumimento talvez passo e vai ocupá-lo claro sim eu acho que é hardware sinceramente que eu percebo de hardware mas pronto é o quê? sim mas depois também repara tu precisas de hardware mas estás constantemente a cagar em quem te pode providenciar o hardware que são os miners estás a ver estás constantemente a cagar neles tipo ah vamos vamos congelar as fias ah vamos para o Profile Steak é ridículo também como é que o Profile Steak vai ser mais rápido que o hardware? não vai o Profile Steak não vai é um índice é um índice é um índice ridículo não melhora não melhora a capacidade é muito pouco muito pouco nem é pior não é o Profile Steak que aumenta a capacidade da tua rede a tua rede hardware pá isto faz dizem o que disserem queiram otimizar pronto queiram otimizar tipo chegas a um ponto que não melhoras tens de enfiar lá mais máquinas pronto acabou isso é indiscutível pá pelo menos para mim parece-me óbvio não os validadores em iOS vai ser brutal de certeza pá não os requerimentos são brutais tipo tem de ser porque acaba na Smart Chain corre mais tipo corre pá não corre nada tanto como a Ethereum mas corre bastante estás a ver houve uma altura que corria uma porcentagem relevante da rede Ethereum e pá tinha problemas e tal mas nunca nunca teve assim grandes problemas porquê? porque tem hardware como o cara porque as restrições para tu seres validos na Binance são altíssimas não há muitos mas os que há pá são boas não tem tanto atenção ao detalhe como como o Ethereum tem e também podem-se dar ao luxo de errar e Ethereum não mas Ethereum é muito sim mas está está um bocado agora naquele ponto como o Bitcoin estás a ver que tipo já é grande demasiado para falhar se falhar é um problema gigante mas se isso fosse verdade as coisas iam fazer uma atualização à supply em que tornas a supply de repente deflacionar eles mudam tudo eles estão sempre a mudar aquela merda sim não existe política política isso foi péssimo queimar as moedas cada mudança passa a ser cada vez mais difícil de fazer e as consequências por trás dela são cada vez maiores as consequências são muito maiores isso eu concordo mas a velocidade é mais difícil de tomar demora mais tempo sim não importa concordo mas é 2.0 demoratante não é? se fosse há uns anos se fosse há uns anos atrás se calhar já tinham tentado e se tivesse corrido mal fazesse o rollback agora já não é bem assim já tem muito isso é óbvio isso é óbvio até tem muito valor na rede que simplesmente pá não pode parar mas a gente não se pode esquecer que a Ethereum 2.0 já é live já existe já tem validador já está a correr não é não podes voltar para trás mandas para lá já não voltas para 1.0 pá ainda não é um bocado merdoso nesse aspecto e não está tipo o que está a correr é a ser a guarda básica acho que eles estão a fazer bem que é para pá senão nunca na vida migravas o pessoal ia passar a vida a passar tipo ou tinhas sempre as duas redes não é? nunca ias ter uma só sim eles vão ter as duas durante anos anos afil claro achas que sim num bom eu diria que de menos 10 anos é difícil tipo não existirem duas e estou a dizer menos 10 anos do momento que se passa que a outra é a main se eles quiserem eles não vão fundir a rede eles não querem fundir a rede tipo daqui a 6 meses não não obrigam eles não podem obrigar a única coisa que eles podem fazer é dar incentivos para tu migrares mas eles não te podem fazer nada a rede vai continuar a rede vai continuar a 1.0 vai continuar e eles próprios já disseram que ia continuar a 1.0 tipo vai ser uma charda vai continuar tipo e quantos projetos não decidiriam migrar olha vou-te dar um exemplo é como a Uniswap versão 1, 2 e 3 sim 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 quem é que faz a Uniswap versão 1 oh mano muita boa da gente ainda há milhões lá de tiros de liquidez porquê? não me perguntes é horrível é uma estupidez é muito menos eficiente que as outras e está lá a Malta já confia a Open Source é isso não é? tu tens esse poder de decisão basicamente se é bom ou mal se quisessem podiam forçar um ar de forco não vão fazer não vão fazer eles próprios já disseram que não vai eu pensava que o plano era fundir as redes diminuir o poder dos mineradores mas é isso que eles vão fazer eventualmente e eventualmente meter os mineradores fora repara eles vão meter os mineradores fora quando também a maior parte dos projetos migarem para o outro é que eles já não fazem sentido económico manter as duas mas e o que eu acho não vai acontecer é isso é tu vais ter uma grande quantidade de projetos que não vai migrar nos primeiros 5 ou 6 anos sim repara o teu incentivo a partir de primeiramente é ficar na rede que é mais battle test portanto tu para migrares para a segunda queres ter certeza que ele está bom que vai durar ao mesmo tempo que a outra dura se a outra já existe há 5 anos eu pelo menos vou esperar 5 anos até considerar que aquilo é tão ou mais curto ou seja a Uniswap por exemplo não vai sozinha para a Ethereum 2.0 tem que ser migrada não a Uniswap eles é que os gás que fizeram a Uniswap é que podem decidir recriar os contratos na 2.0 pois eu pensei que as redes iam fundir e os contratos automaticamente passavam de uma para a outra faz-me dizer que não é isso eu sei eu acho que eles escolhem eles têm a escolha para fazê-lo não é uma coisa que dizem agora é cá e pronto não acho que não é assim que funciona pelo menos nunca vi nada disso especificado dessa forma é ao contrário eu pensei que era esse o caminho de qualquer maneira estás a dar uma boa notícia aos nossos ouvintes mineradores estão neste momento mas se fosse assim eles já tinham feito a cena do Ice Age eles estão sempre a adiar isso por causa disso porque é porque é uma decisão da comunidade de migrar as coisas eventualmente mesmo que eles queiram forçar é difícil forçar parece-me mas pronto posso estar errado e daqui a 2 anos já não será assim certo todos vão mudar tens opinião Rico estás aí muito caladinho tu sabes boé da Ethereum o que é que vai acontecer? com o quê? com a migração 2.0 mas ela vai acontecer resposta dela já vai acontecer não faço a mínima ideia não sei não acompanho minimamente a história sei que está atrasado para caralho é a única coisa que eu sei sei que há sempre ou aparentemente há uma luta para enfim há sempre um braço de ferro entre a malta que quer migrar e outra que não quer muito por causa da mineração também o pessoal que neste momento está a minerar em acabando da Ethereum eles não têm muito sítio para onde ir não há mais nada que desse um rendimento em condições portanto eles vão tentar manter o Ethereum e pior tem uma uma ticking time bomb que é mal Ethereum deixes de ser minerável POS por favor e passe para POS e a malta tem aqui para outras moedas de repente as outras moedas vão ter um influx tão grande de dash rate que elas próprias também se eram rentáveis vão deixar de ser muito rápido então é típico se vai haver aqui um efeito bola de neve gigante porque é isso essa malta vai ter que ir para algum lado e depois vai inundar outras moedas e essas moedas depois se serão rentáveis vão deixar de ser pá não sei vai ser interessante um dos meus amigos que se preparem para haver muito jogo é muita gráfica vocês acham que vai haver uma cópia de Ethereum tipo imagina quando no Dink vamos supor que amanhã o Ethereum migra para o 2.0 a partir da manhã ao iSage e pá os mineradores azar foram acham que vai haver um fork da comunidade para continuar o Ethereum exatamente como está sem aquela tipo eu acho que vai sim duas hipóteses mais dinheiro grátis malta mais dinheiro grátis eu acho que essa é a hipótese mais certa que é cagam no Ethereum 2.0 e continuam o Ethereum para um Ethereum Classic 2.0 ou então para o Ethereum Classic que para quem tem gráficas de 4 GB de RAM é o que se mina sim mas se tu só vais para o Classic se o Classic valesse o suficiente mas o problema do Classic não é o valor em si é o valor do e o Classic 2.0 tal que estás a dizer que se cria com este fork vai ter mais valor vai ter lá gente e vai ter valor durante algum tempo claro para mim é o tempo suficiente para eu liquidar as minhas bags portanto sim sim eu adoro quando há esses forcos a moeda já agora dá para vender é bom é top é brutal olha vocês que utilizam o Ethereum não se esqueçam que vai haver aquele fork que é um fork essencialmente da Bolsa Chain vai copiar as vossas moedas todas portanto dinheiro grátis vai ficar ricos todos os USDTs que tiverem vão voltar às vezes grátis dinheiro grátis isto é a dança do dinheiro grátis o pessoal que diz que não há dinheiro grátis é porque é S-Crypto porque em Cripto como nós recebemos aqui é dinheiro grátis não digas isso muito alto que a Mariana morta-água para estar hoje ela depois ainda vai nos querer roubar o dinheiro grátis estamos lixados ela esteve a falar de Cripto vocês a partir do momento que nós definimos cá em Portugal que NFTs são propriedades ainda vem cá o pai dela e nos rouba as NFTs estamos lixados ocupa-nos as NFTs e também estão mandando um convite pela KB já só posso mandar daqui dois ou três episódios que ela não pode exato peço desculpa são piadolas já agora falando da Mariana Morta agora ela esteve a falar de criptomoedas na Linhas Vermelhas um podcast do E-Express tu a ouviste Ricklas? não ouvi não ouvi não ouvi não ouvi também não mas esta semana ouvi uma enxerrada com várias pessoas sim sim eu não ouvi nada mas ouvi dizer que ouvi uma enxerrada é sim é o preço que vai ser a descer essa malta aparece sempre eu diz aí que é da porcaria não mas basicamente ela veio falar das taxas e não faz sentido isto ser não ser taxado como estávamos a discutir há pouco sim ou não? vocês não começaram o programa por aí? não não continua começamos por Luna pá é a grande coisa da semana foi Luna não mas é isso basicamente foi isso e ela diz que vai pedir um episódio específico para falar de criptomoedas eu acho que vai ser interessante até porque está lá o Adolfo Mosquita Nunes ele parece ser bastante pro cripto mas acho que não me parece completamente informado achas que não? pá acho que não acho que mesmo ontem não deu propriamente ali nenhuma chega embora não tenha ouvido disseram-me que ele não tinha dado ali um grande rebate à opinião dela em termos de impostos vamos ver pode ser que ele entretanto também se preocupou em se informar um bocadinho e numa próxima esteja melhor preparado mas ela disse alguma coisa de como quer-te achar não só quer-te achar nem sabe como disse basicamente o que eu disse há pouco é que não faz sentido quer-te achar como outros instrumentos financeiros exatamente não estou a ver ela a querer outra coisa é isso eu achei engraçado porque ela começou a falar isto não quero dizer nada começou a falar criptomoedas e depois moedas não criptoativos isto não são moedas isto não são moedas são criptoativos disse ela sim mas o bitcoin já foi considerado moeda em muitos sítios não mas é um criptoativo é um ativo digital é um ativo digital desculpe temos que encerrar isto só voltar um bocadinho atrás ainda voltando ao ao meetup dos bitcoin maximalistas foi giro é de ir a mais estou a ver aquelas pessoas só gostam de bitcoin mas é sempre uma conversa fixe e uma informação interessante que eu tive do lado de lightning há quem am lightning há quem deteste lightning e há empresas grandes que tentam conectar-se a nós pequeninos no lightning e depois aquilo não funciona tem que se conectar aos grandes clusters basicamente diz que quando estava uma das empresas que adotou a lightning quando se tentava conectar aos nós pequenos para ajudar a rede as transações não eram processadas só começaram a ser processadas em condições quando descartavam falhavam muitas falhavam a maior parte é uma queixa recorrente portanto é um problema de bootstrap que essas maiores empresas tentam sempre abrir canais entre elas digamos assim quando estão a entrar no mercado e não tanto com nós individuais ou mais pequenos isso como a Blockstream não podia ter tipo uns nodes bootstrap tipo para falta usar para isso e eles próprios ter um desses grandes há vários pelo que eu percebi sim eu diria que já há vários não é preciso ser a Blockstream não mas são abertos se calhar são privados tens que pagar o problema é esse ou tens que arranjar ah não consegues conectar-te ok sim sim mesmo é utilizável basicamente mesmo esta empresa eles parecem tinham os canais abertos para tu o canais quer dizer podias conectar-te a eles se quisesses mas eles para terem o serviço a funcionar tiveram que fechar e neste momento estão conectados só a nós grandes o que é o que é lixado mas confirma-me lá uma coisa eu para abrir um canal com alguém eu não a outra pessoa não tenho de adicionar a bala só sou eu que tenho de adicionar a bala ou é que tenho de adicionar a bala só é necessário um bala só é necessário um bala caga nisso tranquilo já passou o brain fart digamos assim basicamente acho que fazer um multiciclo com outra pessoa sim sim certo mas só um dos lados é que tem eventualmente podem os dois pode ficar 50-50 ou como quiser mas só um é que tem é chato além de que outra não foi mesmo a queixa foi um sem informação é que eles neste momento fazem rota de bastantes transações e aquilo não dá não dá 10 euros por mês dá 10 euros por mês isso é bom não dá 10 euros por mês então mas dá quase 10 euros dá quase 10 euros tu também és o Sovina queres logo graças mil uma vez 5% da APR odeio o bala mano Jesus evidente eu esta semana estive a ganhar 20 mil sim também depende é que tu dizes que fazem o rotamento de muitas mas também quanto é que é muitas pois exato epá eles vêm um dia ao podcast mas é óbvio que as fiches sendo das mais pequeninas não vão fazer dinheiro não dão muito lucro tem que ser mesmo claro tem que ser mesmo grande o volume de transações para compensar exatamente ok meus caros ouvintes e meus caros colegas foi uma uma conversa muito fixe vamos deixar aqui um apelo aos nossos ouvintes se vocês quiserem participar no podcast enviem-nos um áudio com uma pergunta ou um pedido ou a dizer mal do Ricless e nós passamos aqui depois respondemos é bom também gostava de ter vários áudios desses eu falava muito olha há quem gostasse há quem gostasse de ter vários áudios desses só para dar reenforce para as ideias ok pessoal e não se esqueçam quem quiser ganhar quem quiser ganhar uma incrível e segura 20% APR já não o pode fazer já não o pode fazer já não existe não pode 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 na Tether pode fazê-lo neste momento na Tether com o apoio da Cripto na loja estou brincando estou brincando mas para ganhar 20% tem que meter um gosto neste episódio e partilhar com os vossos amigos exatamente o Tether acho que estava a 30% na Bitfinex já pô estava agora não sei quanto é que está agora mas mas o Tether é tranquilo 30% nada continua a ser nada só não se esqueçam disso e com isso terminamos até para a semana tchau bye bye e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana tchau